fala aí galera estamos aqui com mais um vídeo e galera hoje vamos estamos aqui com mais um vídeo do roblox vocês gostam muito do roblox né galera se você gosta deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para sempre receber todas as aventuras se inscreve galera se inscreve deixe o like então bora lá nossa louisa entrou é galera ai morri eu morri eu morri pera pera tô indo aí peraí a louisa tá tá passando ali ela muito boa nesse parkour é a eloísa porque não sabe que ela não é minha prima luar é a sua eloísa mesmo nossa não sei porque como a loísa entrou galera essa eloísa está na equipe ketchup caraca meio que ketchup caraca bora lá galera hoje estamos que escapar do mcdonald já tem morri já até morri eita já tem morri galera hoje o ronald do mcdonald ficou do mal o palhaço acho que é um palhaço ronald palhaço ronald eu acho e já vem anúncio velho querendo me atrapalhar só porque só porque quer ser um só porque é só porque galera o anúncio aqui do meu celular galera não sei tá tá galera vou entrar de novo já vou agora vou ter que passar tudo de novo caramba velho velho chato velho ai não porcaria que eu faço galera vou ter que já sei galera eu vou passar os parkour velho ai que raiva do anúncio velho caraca raiva do anúncio que fez eu fazer os parkour todo velho deixa eu fazer aqui eu não sei fazer a gente já volto galera consegui chegar até aqui agora vamos lá de novo eu não quero morrer dessa vez em galera não podemos morrer que estar na equipe ketchup okay eu não quero que te chute pronto tá no equipe te explique a gelo galera gelo caraca gelo galera nossa galera 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 muito gelado É, galera, o gênio é muito gelado, galera É, galera Olha lá, não acredito, véi É, galera, esse aqui é muito difícil, né Só que esse é o parco mais difícil, galera Que é se passar E dá muita raiva Quando você tenta passar e você morre, cara Não pode gostar desse negócio verde Ó, ó Esse aqui é o mais difícil, galera O que tem que fazer aqui? Ah, tá Ah, gente, esse aqui, ó, pode gostar Só não pode gostar nesse aqui, ó É assim, galera, ó Ó, ó Ó, é só você fazer assim, ó Pula aqui, pula aqui, não vai pra perto verde Pula aqui nesse primeiro aqui, ó, entendeu Não, tu Aí, viu, galera Esse é o mais fácil, galera Só esse negócio aqui que não pode gostar Só nesse aqui que não pode gostar Beleza, tô na equipe Tô na fase Fest É, galera, tem hambúrguer Tem carne Caraca, velho Agora a gente tem que fugir do Ronald Que virou o palhaço do mal Assassino Que agora a gente tem que correr dele, né Tanto que eu me lembro Deixa eu ver aqui Ah, não Por favor, Anus Deixa eu terminar esse parkour, Anus Por favor Ai Vou ter que voltar Vou ter que voltar, galera Então, galera Vou passar aqui nesse parkour aqui, galera Já volto Porque, mano, o Anus tá de sacanagem com a minha cara, velho Aí, galera Passei aqui Agora eu espero que o Anus Não atrapalhe a gente agora Espero que não, hein, Anus Ó, Anus Quando eu estiver gravando Você não pode vir, ok? Ah, sabia que aquilo não era Ah, tem que fazer as técnicas Esse E esse Esse também não E nem esse Então vai ser esse daí Esse daí Com certeza Com certeza Que aí De novo De novo De novo De novo Também não é Então é esse daí Ou pode ser Caraca, velho O que eu faço, galera? Deixa eu passar aqui Os parkour Peraí Deixa eu ver Não Nossa, nem gostei do negócio Já caí, velho Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, Anus Mano A única coisa que eu odeio São os Anus A única coisa que eu odeio São os Anus Ainda bem que não travou Não Esqueci Mano Gente Quando eu passo esse aqui Já volto Galera Eu acertei tudo Aê Bora lá Galera Desculpa eu ter passado raiva Mas É por causa do anúncio Ok Não é Não Não tô bravo com vocês É por causa do anúncio Tá Só pra falar Ok Galera Não Não tava bravo com vocês Eu tava bravo é com o anúncio O anúncio chato, velho Não Ah não Ah não, velho Seria bom se eu Colocasse Uma cabeça Que minha Ah Finalmente Seria bom se eu Colocasse Minha cabeça Lá no checkpoint Aí eu conseguiria passar Eita Chegamos Chegamos aqui Morri toda hora Tô morrendo toda hora O que tá acontecendo comigo Agora fiquei ruim Que ruim parece Né, galera Ai, meu Deus E a gente vai ser engolido Pelo 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 Ronald Do McDonald's Não, eu não quero ser comido Velho Não quero, não quero Beleza, galera Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Meu filho 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 Beleza Morri Eu morri, velho Tá Passa Passa o parco Ai, que pena que o anúncio fica me atrapalhando Quando a gente tem que passar o parco vem anúncio Só as anúncios pra nos atrapalhar Tá, eu não posso chorar agora Esse anúncio é muito chato, velho Vamos lá A gente tá fazendo isso só pra o vídeo ficar longo Mas o vídeo não vai ficar longo, galera Ai, galera, ali o palhaço do McDonald's Caraca, o palhaço tá ali, velho O palhaço tá ali O palhaço tá ali, galera Isso, 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 isso O palhaço, galera, o palhaço do Ronald do McDonald's Tô sendo engolido por ele, ai Eu fui engolido por ele, galera Ó, tem queijos aqui Acho que é do McDonald's também, não sei Acho que queijos não são do McDonald's, eu acho, né Eu não sei Tá Onde ninguém sabia Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não vou passar de engolido com eles, não Porque vai ser Porque tem que passar sem item nada Tem que ser Porque senão não vale, né, galera E já morri por esse negócio idiota aqui Esse negócio de essa água Eu acho que é água isso aqui É água, galera É água, é água, é água Morri de novo Eu erro o parkour, velho Vou ter que passar isso Tô quase desistindo aqui Desse parkour, velho Tô quase desistindo Nunca vou conseguir passar desse parkour Tô Tô errando muito Desse parkour, velho Acho que nem vou gravar um vídeo de parkour, velho Porque tô Mano, eu sou muito ruim, velho Caraca, eu sou muito ruim Aê, boa Agora eu vou botar gravante pra cor Cor no Roblox Eu não vou Eu não sou ruim agora Ah, não Tem faca, galera Faca, faca, faca Faca Não, faca Faca, faca Não, faca, não Faca, não Faca, não Meu Deus do céu Vou tentar passar As facas Pera aí Faca, faca, faca Faca Tá querendo matar a faca Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Beleza Espera aqui Desvirei Pera aí Deixa eu ver aqui Uh Deixa eu ver Esperar Aqui, aqui, aqui Uh Ha, ha Faça aí dessas facas, galera Faça aí das facas Faça aí das facas, galera Nossa, eu gosto de assistir Eu acho que no final Acho Galera, tamo chegando No final, galera É, galera Tamo chegando No final, galera É, galera Pois é, galera Tamo chegando No final, galera É, galera Vamo lá Oi Vamo lá, galera É, galera É, galera Tamo chegando No final, galera É Bora lá Nossa, gente Olha isso, galera Lúcio, lúcio, lúcio Pra nos atrapalhar Porque tem anúncio aqui É por causa que É por causa do segundo plano, né, galera É, galera E agora, tudo bem Ah, o anúncio só faz isso Só pra gente não conseguir passar os pacôs Ah, ainda bem que Agora sim, vai, vai, vai Beleza Tá Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver um desses aqui Deixa eu ver Nossa, olha isso, galera Olha isso, olha isso, galera Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Tem uma cara aqui Nossa, vou usar essa cara aqui Nossa, tem uma cara aqui Vou usar essa cara aqui Caraca, que cara legal Aqui é a cara do Riquelme Gente, pra quem não sabe O Riquelme usava isso, galera Usava essa cara aqui, ó A cara do Riquelme, galera Que era a cara do Riquelme Só que ele mudou agora, né, galera É, galera Então deixa eu tirar esse aqui, galera Então deixa eu tirar esse aqui Ai, meu Deus, eu vou ficar careca Não, eu não fico careca Deixa eu ver aqui Não, eu não fico careca, galera É, galera, tudo bem, né Tá, galera Deixa eu ver o que isso faz Nossa, caraca, que legal, galera Olha isso Cara, é, galera Olha isso Olha isso, galera Olha isso, galera Olha isso, galera É, galera Então, gente Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês sabem Deixa o seu like Então é isso Falou, gente E tchau E tchau 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 Obrigado.